E isso já está sendo discutido em detalhes, porque está todo mundo perplexo. Agora, o Piero me comentou hoje de manhã, não sabia disso ainda, e parece que os chineses reconheceram a vitória do bairro. Reconheceram hoje, mas é uma jogada diplomática inteligente, porque isso tira... Está batendo uma pressão em cima dos americanos, evidentemente, e a saída mais fácil para os chineses é reconhecer, protocolarmente, como eles fizeram, sem grandes envolvimentos. Se o negócio muda daqui a dois meses, eles reconhecem o próximo também. Mais uma vez, Pepe. Ontem reconheceu o Vaticano primeiro. Sim. E hoje, China. Faça atenção ao jogo do... Muito interessante. Então, interessantíssimo, Viori. E certamente houve uma conversinha diplomática que a gente não sabe ainda. Claro, claro, claro. Mas, olha, por exemplo, o Washington Post, especialmente, que é o house organ da CIA, como vocês sabem, eles estão há uma semana batendo de que o Pompeu vai tentar uma aventura no Irã. Todo mundo no Deep State sabe que não tem como você tentar uma aventura com o Irã, especialmente numa situação como essa, que vai explodir conta. É absolutamente... não tem como. E os primeiros que os iranianos estão preparados no mundo porque você vai fazer o quê? Você vai bombardear uma instalação iraniana, por exemplo, sabendo que a resposta... Opa, travadinha. Ah, voltou. Exatamente. A resposta vai para todas as bases americanas da região e pode, inclusive, chegar em Israel também. Não, eles não vão arriscar um negócio desse. Então, não vai rolar. Venezuela também não vai rolar. Ucrânia, não porque... Mesmo, por exemplo, nesses últimos dias está tendo uma ofensiva de Kiev de novo contra o Donbass. Essa semana esses filhos da puta começaram a bombardear o aeroporto de Donetsk de novo. O exército de Kiev. Mas os russos também não vão cair nessa armadilha. Então, não tem para onde ir. A preocupação é a mensagem cifrada do Pompeu essa semana. Lembre-se, Pompeu é um agente da CIA. Ele passou uma mensagem cifrada dizendo estamos nos preparando para uma continuidade de governo. No fundo foi o que ele disse. vai ter continuidade de governo. O que não significa o Trump necessariamente. De política? É. Não significa o Trump necessariamente. E isso é que é muito interessante. Ou seja, pode haver uma continuidade de governo. O Deep State vai se instalar nessa continuidade de governo. É a raison d'etre do Deep State é ter continuidade. Claro, 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 claro. O Pepe, de 0 a 100, qual é a chance do Trump ficar enlouquecido e mandar levantar o sigilo de tudo sobre o 11 de setembro, etc e tal? Pois é, a gente estava discutindo isso essa semana e uma dessas minhas fontes em Nova York dos banqueiros falou O Trump Card é o que ele sabe do 11 de setembro. Eu falei isso para vocês há alguns meses. Esse é o último Trump Card de todos os Trump Cards. E ele falou no aniversário, ele deu umas indiretas assim, queria que um dia todo mundo soubesse, uma história dessa. Não, se tudo falhar, ele desmonta o sistema completamente, só soltando o que ele sabe sobre o 11 de setembro. Mas aí ele tem que pegar um jato para a Rússia, porque ele não sobrevive. Não, e eu aconselharia a soltar a bomba fora do território americano, já em lugar seguro. Não adianta você soltar essa bomba em Washington ou em Mar-a-Lago, entende? Em Irã. Não. Ele pede asilo em Teirã e solta a bomba. Desculpa, eu acho que essa pode ser, mas é uma ultimíssima, ultimíssima carta. Sim, ultimíssima, senhor senhor. É a bomba nuclear, a massa nuclear. É a bomba nuclear, claro, claro. Ele vai procurar jogar as suas cartas para ter possibilidade de negociar. Claro. Ele acha que com as denúncias, ele agora vai criar o maior caos possível. Exatamente, pior. É o que ele está fazendo. Mas isso interessa a todos os atores. O próximo governo entra, entrando na administração e não sabe onde ficam todos os arquivos. Especialmente, ele vai fazer esse tipo de coisas agora. Agora, mais tarde, mais tarde, ele vai negociar como aparelho republicano. O cara, ou vocês me apoiam, ou um bom para um terceiro partido. E aí vai ter um gol muito importante, figuras muito relacionárias, como Ted Cruz, como esse, esse tipo de republicanos. O que para nós não é bom, porque toda a valorização desse setor republicano sempre, sempre cai sobre a América Latina. Ótimo ponto. É, mas não tem muita alternativa não, o Viola, porque a gente viu como esse discurso, e mais do que o discurso, a ação, nem que seja propagandística contra a Venezuela e Cuba, é importante para manter o colégio eleitoral da Flórida. E que foi o que deu ali um gás pra ele na noite. Então, eu acho que, infelizmente, ali, os republicanos tendem, mesmo o establishment, nem que seja lip service, a manter essa retórica elevada, fazer umas ações, mesmo que faz a adesão fracasso de desestabilização na América Latina. Obrigado.